Bom dia, estou passando aqui para deixar umas dicas para vocês sobre contação de histórias. Vocês sabem que a gente está em uma produção super bacana, é um curso de contação de histórias feito especialmente para você, com livros, histórias, dicas, exercícios na prática. Imperdível é uma nova forma de você dar um start aí na sua carreira, de você contar histórias. Histórias para bebês, histórias para crianças, contação de histórias nas escolas. Incrível, né? Venha com a gente, saiba mais informações. Clica aqui, já se inscreve no canal, venha saber das informações. Segue lá na rede social também, lá no Instagram, me__contahistória. Um beijo e espero todos vocês. E tem também a produção de recursos que você vai utilizar na contação de histórias. Tipo, pensei aí, olha, um pau de chuva super legal para começar ou terminar a história. Valeu!